Ok, eles estão em Unite em novembro. Ok, ok. Muito obrigado, Alan. Tem PY4, indicativo também PY4. Que legal, hein? Oscar, quilo oito, Unite em novembro. É isso? Está correto, Alan? Sim, correto, correto. Cinquenta e sete aqui, a Australas. Ah, legal, legal. Muito bom, Alan. Feliz em falar com você por aí, tá bom? Vou ficar muito feliz em trocar esse cartão. Um contato muito especial, um indicativo aí da República Tcheca e também um indicativo aqui do Brasil. Muito obrigado, ok? O Alan, Oscar, quilo oito, Unite em novembro. Papa, X-Ray, 1-8, Whisky Charlie. Back to you, 73. Ok, Alan. Meu nome é João, ok? Meu nome é João. O indicativo pessoal é PY2, Golf Tango Alpha, ok? Ok, John, John, my name is John, ok? Ok, ok. Aqui em Brasil, PY2, Golf Tango América. Um abraço, Alan. 73.